E começa a embolar naquela parte ali, onde está a ligação do cabelo com o Mega Ré e começa a quebrar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as técnicas de Mega Ré que eu conheço e para cada tipo de cabelo que ela é indicada. Essa é uma pergunta bem frequente aqui no canal e o pessoal sempre pergunta qual tipo de Mega Ré que eu devo usar e então eu resolvi fazer esse vídeo e espero estar respondendo a vocês. Eu vou começar pelo mais clássico, aquele que todo mundo conhece que boa parte das pessoas que usam o Mega Ré já passaram por ele que é bem clássico mesmo, o nó italiano. O nó italiano eu indico para praticamente todos os tipos de cabelo menos para aquele cabelo que é muito fininho, muito sensível, muito pouquinho muito fragilizado. Para esse tipo de cabelo eu não indico esse tipo de Mega Ré mas para os outros tipos de cabelo, para as outras estruturas de cabelo o nó italiano sim é muito bom e é indicado, ok? Mega Ré com cola de queratina. A cola de queratina eu indico também para quase todos os tipos de cabelo. Eu não indico usar uma cola de queratina em um cabelo crespo porque o cabelo crespo, apesar de muitas pessoas acharem que é um cabelo forte é um cabelo muito sensível, principalmente se for um cabelo tipo 4B e 4C. Eu não indico usar cola de queratina, até porque aquela parte onde une o cabelo ao cabelo do Mega Ré, onde está ali a queratina, o que acontece? O cabelo crespo, por ele ser muito enroladinho, ele começa a embolar naquela parte ali onde está a ligação do cabelo com o Mega Ré e começa a quebrar. E outra é que o cabelo crespo, por ser um cabelo muito sensível, muitas das vezes ele não se dá bem com o removedor de cola de queratina. Parando um pouco no vídeo para falar. Se você gostou desse vídeo, já curte, compartilhe, comente esse vídeo, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu tenho postado aqui no canal, porque eu acredito que esse conteúdo para você que se interessa por Mega Ré é um conteúdo muito importante. É um tipo de conteúdo que vem agregar aos seus conhecimentos. E para você, quer fazer em você mesma também, olha, isso é muito importante, tá bom? E me siga também nas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Com o mesmo nome, Lí Cardoso, já estou no ponto. O Mega Ré é entrelaçado, eu indico para todos os tipos de cabelo, inclusive por ele ser um método protetor dos fios, porque com os fios de cabelo, o cabelo fica bem protegido ali no meio da trança e abaixo do cabelo. O único incômodo é a dificuldade na lavagem no mesmo. O único tipo de cabelo que eu tenho ressalvas quanto ao Mega Ré entrelaçado é o cabelo muito lisinho, muito fininho, porque a durabilidade dele vai ser menor e a trança vai escorregando bem mais rápido, diferente de um cabelo mais enrolado, de um cabelo mais crespo. O ponto americano é uma técnica que eu indico para todos os tipos de cabelo. Cabelos lisos, cabelos ondulados, cabelos crespos também, dá para usar o ponto americano. Microlink, a minha técnica queridinha, que é a que eu mais uso normalmente, é a técnica que eu indico para todos os tipos de cabelo, menos aqueles cabelos muito frágilzinho, muito fininho e sensível e cabelo que esteja muito maltratado por química. Para esse tipo de cabelo, eu não indico o microlímpico. Mega Ré adesivado. A única ressalva que eu tenho com o Mega Ré adesivado é o cabelo crespo natural. Se for um cabelo crespo, mas que seja quimicamente tratado com alisamento ou progressiva e os fios estiverem alinhados, sim, dá para colocar o Mega Ré de fita adesiva. Mas se o cabelo for um cabelo que tiver crespo natural, para colocar o Mega Ré adesivado, os fios têm que estar alinhados para fazer a colocação do adesivo. E se os fios não estiverem alinhados, a cola da adesiva não vai fixar, ela não vai ter aderência ao cabelo e vai perder todo o trabalho. Ponto japonês. O ponto japonês é um ponto que eu indico mais para um cabelo liso, para um cabelo ondulado, até um cabelo cacheado. Mais para um cabelo tipo um cabelo mais para crespo, tipo um tipo 4 ou um 3C, aí eu já começo a não indicar o ponto japonês, porque corre o risco de embolar naquela parte onde faz o pontinho para depois ir fazendo a amarração. Ponto arabesco. É um ponto que eu indico para praticamente todos os tipos de cabelo, menos para um cabelo crespo. Normalmente, para um cabelo crespo, há uma dificuldade maior da colocação desse ponto arabesco, a não ser que o cabelo seja um cabelo crespo, mas seja um cabelo quimicamente tratado. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Tchau!